Neste vídeo eu vou desembalar o patins inline BFS 10.000 da Fabiola da Silva. Este aqui é o tamanho 37, correspondente ao tamanho brasileiro. E aqui nesse outro lado nós temos os detalhes do patins e também da Fabiola da Silva. Se você quiser ler, eu sugiro que dê um pause no vídeo ou procure no site. Esse unboxing, na verdade, ele é meio falso, porque eu já abri a caixa, já andei de patins, mas resolvi guardar de novo para poder mostrar como ele vem. Aqui eu estou abrindo e mostrando como ele vem dentro da caixa. Dá para ver que vem os dois patins, mais um saquinho com os equipamentos, mais o cadarço. Vale citar que eu comprei este depois de dois meses usando um fitness. Se eu soubesse que essa configuração de slalom seria melhor para mim, eu teria comprado este primeiro. Aqui está ele, visto na lateral do pé esquerdo. E dá para ver que ele é um patins bastante discreto até, porque ele é predominantemente preto, com alguns detalhes em cinza e prateado. Você pode notar que tem a marca da Fabiola da Silva na língua e alguns detalhes que parecem cristais em cinza em volta dos buracos de respiro da bota. A configuração das rodas já vem específicas para slalom, ou seja, com rockering. Significa que as rodas das extremidades são um pouco menores. Um detalhe que eu achei um pouco ruim foi que este plástico aqui é meio afiado. Eu achei que poderia ter uma finalização melhor. Além do cadarço, ele tem duas presilhas. Eu achei que a de cima poderia ter um fechamento mais firme. Quando você coloca de verdade no pé e aperta, eu achei que ela fica um pouco folgada e que folga um pouco fácil. O outro pé tem a mesma configuração. Como ele é para a prática de slalom, para facilitar manobras e rodopios, naturalmente ele não vem com freio, porque o freio atrapalha. Por isso também que as rodas são mais próximas em relação ao fitness. Esse é um modelo bem parecido com o modelo top da Roller Blade, só que muito mais barato. Então eu acho que pelo preço vale muito a pena para a prática de slalom. Aqui vem os dois cadastros, também pretos. Se você quiser personalizar um pouco, eu sugiro colocar cadastro da cor que você queira. E aqui vem os equipamentos adicionais e algum material também para reposição. Ele já vem com a ferramenta que auxilia na troca de roda, caso você precise, eu prefiro a trocar. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei, se achar que pode ajudar alguém, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, pode postar aí embaixo que eu tento responder. Obrigada.